Fala pessoal, tudo certo? E é, voltamos com mais um Connect Sale nessa semana E pra você que não sabe como funciona o Connect Sale ainda, eu vou te explicar É um quadro aqui no canal do YouTube, onde nós trazemos condições exclusivas e somente em produtos aqui no YouTube Então se você tentar por outro canal, se você tentar por outro lugar na Connect Parts, você não vai conseguir essa condição É condição exclusiva só pro pessoal que segue a gente aqui no canal do YouTube, tá certo? E galera, nessa semana nós trouxemos essa Central Multimídia Shut da Itona É uma das mais completas da linha da Shut Ela tem função Bluetooth Hands Free aí pra músicas, ligações Ela trabalha com espelhamento de celular via Android aí Pra vocês mexerem com muito mais facilidade, espelhar a tela do seu celular na Central É uma Central Multimídia com tela retrátil Ela é muito completa, vocês vão conseguir ver aqui pelos ícones aqui embaixo Thaís, qual a condição vocês conseguiram nessa Central Multimídia? Nós conseguimos frete grátis pra todo o Brasil nessa Central Como eu consigo, Thaís, o frete grátis? Clicando no link aqui embaixo Somente através do link aqui na descrição Você consegue o frete grátis nessa Central Multimídia Se você tentar pelo www.connectparts.com.br Você não vai conseguir o frete É somente através do link aqui na descrição Então, ó, se você é novo aqui no canal Nos siga, tá? Tô esperando você Curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos E efetua a compra dessa Daytona aqui Porque, ó, é uma Central Top E você ainda consegue o frete grátis Um beijo e até o próximo Connect Sale Um beijo e até a próxima